Ó, presta muita atenção, atenção. Ai, quase caiu minha ficha. Essa loja aqui é nova, Triane. Falei certo? Triane, Triane, como é que vai, Dudu? Tranquilo? Eles capricharam na loja, são fabricantes, pintaram até o balcão, pintaram lá atrás, pessoal. Além de confecção, eles são artistas plásticos também. Porque fazer essa pintura... Bom, vamos mostrar rapidinho. Tudo que você encontra aqui é direto da fábrica, tá? Tem moda masculina, moda feminina. Eu vou te mostrar a feminina. Dudu, me ajuda. Vamos começar por aqui, ó. Como eu disse, fabricação própria. Então, aqui você tem blusinhas. Pega outra cor lá atrás, por favor. Crepe, tá, ó. No capricho, muito bem acabada. O preço, R$ 20,00. É isso? É isso, R$ 20,00. Super legal. É feminina, mas quer ver como fica bem no meu câmera, Aguinaldo? Olha lá. Faz assim, Aguinaldo. Agora, vira assim. Super bem, tá? E você que é mulher, vai ficar maravilhoso. Aqui, ó. Pantalona em crepe também tem várias cores. Ó, vou puxar aqui pra você ver que tem bastante cor, tá? Canelo, rosa, azul. R$ 22,00, Dudu? É isso, né? R$ 22,00. R$ 22,00, tá? Em mim? R$ 22,00. Olha aqui, ó. Perfeito. Bacana. R$ 22,00. É feminina, viu? Feminina. Aqui, uma blusinha como essa. Eles também fabricam, como eu disse, né? Várias cores. Saindo por R$ 8,90. R$ 8,90. Canelada. A mesma coisa aqui, ó. Regatinha, R$ 8,90. Mostra essa blusinha em crepe primeiro, ó. Essa blusinha em crepe, manga curta, tem outras cores aqui na arara. Saindo por R$ 10,00. Tá muito barato, hein? Qualidade boa e preço bom. E pra terminar, pro verão aqui, pras mulheres. Olha que shotinho. Olha o detalhe aqui, ó. Na rendinha. Bacana. Gostou? R$ 9,50. Promoção domingo das 10 até as 17. Até a próxima sexta-feira. E a Triane fica na Avenida Aratantes, 408 Moema. Você entra por um corredorzinho e depois vira essa baita lojona aqui. É enorme. Tá bom? É bem legal. O telefone é o 530-8298. Acabou.